Oh my love Volta aqui, todos foram. Primeiro, novamente, não era pra ser... O Patrick Streisand não era a primeira opção. Só que a gente tá percebendo que o cinema, na verdade, é um grande incidente, né? É, Demi Mu não era a primeira opção. Olha só, a Demi Mu, por exemplo, quem era cotada? Maggie Ryan. Maggie Ryan. De Pauli Kidman. E a menina garota rosa-choque, que eu não sei o nome dela. Mota alguma coisa. A rainha da exceção da Paris. E aí, todas elas fizeram testes. Só que os produtores gostaram de uma característica da Demi Mu. Ela tinha uma grande capacidade de conseguir chorar olhando fixamente. E eles gostaram disso. Olha, nós podemos usar isso no filme. E usaram bastante vezes. Então isso ajudou ela a ganhar o papel. Ganhar o papel. Mas logo depois da cena, tem uma cena que eu acho que é uma das mais bonitas do filme. E esse faz a passagem. Que é a passagem, sim. Ele consegue justamente fazer aquilo que ele... O efeito. O efeito é muito bonito. O efeito é muito bonito. Então o etário é muito legal porque do momento que ele se despede da Demi Mu, esquecendo o nome da personagem dela. Da Molly. E começa a andar, ele não olha pra trás. Ele segue em frente. E eu acho que isso daí é muito importante. E ela fazendo o que ela foi feita. Contratada pra fazer, né? Com o ponto fixa aí. Esperando. Tchau. Tchau.